Guimarães é uma terra de histórias e de história. Mas será que conhecemos bem a nossa terra? Será que os nossos olhos conseguem ver tudo o que esta terra tem para mostrar? Foi a partir daqui que partimos à exploração da nossa cidade e do nosso concelho. A história, a sua cultura, tradições, leandas e gastronomia. E numa cidade, candidata a Cidade Verde, a sua biodiversidade. De máquina fotográfica às costas e também móveis em punho, partimos com os exploradores à procura do que a cidade e o concelho têm para oferecer. Porque a memória visual não chega. Quisemos registrar o que víamos usando as novas tecnologias ao nosso dispor. Foram várias as visitas que fizemos, com a colaboração de pais, professores, técnicos e instituições que com nós colaboraram. Depois de regresso à escola, era a altura de procurar a informação sobre as imagens pesquisadas. De novo, o recurso à tecnologia através de tablet, computador, projetor, telemóveis, internet e mail. Da pesquisa, nasceram textos que aliámos às imagens nas áreas trabalhadas. Estes produtos tiveram fins vários no eTwinning, uma ferramenta para comunicar com outras escolas. Colocamos os nossos trabalhos, mas também fizemos chat, chamadas de vídeo com escolas de outras regiões que quiseram ser nossas parceiras. No Biodiversity Go, uma aplicação sobre a biodiversidade vimaranense da responsabilidade do laboratório da paisagem. Colocamos as espécies da fauna e da flora que descobrimos no coração da cidade. No Google My Maps, com a ajuda de encarregados de educação, situamos no mapa as nossas descobertas em todas as áreas, documentando-as em imagem e texto, para que possam ficar disponíveis para as nossas escolas parceiras. E todos os que queiram como nós conhecemos melhor Guimarães. Se calhar não fomos originais, porque tudo está já inventado. Mas uma coisa é certa, estamos apenas no segundo ano e já conhecemos muito da nossa terra. E a aprendizagem foi feita pelo trabalho em equipa colaborativo no campo e com as novas tecnologias que queremos ver, rotinadas na sala de aula e esta vai com certeza ficar marcada na nossa memória e na daqueles que usarem os produtos do nosso trabalho de Guimarães para o mundo. O que é que vocês querem mostrar, estes minhos? O que é que vocês querem mostrar no projeto de unir de um pinho? O que é que vocês querem para apresentar em Guimarães, que eles nunca vieram em Guimarães? Os monumentos, um de cada vez. Calma, um de cada vez. A gastronomia, o que é que é aqui na gastronomia de Guimarães? E o que é que nós temos na gastronomia, que é tão bom? Muitos produtos, daqui a mais. Quais são os daqui de Guimarães? A gastronomia daqui de Guimarães? Os doces, que doces? Eu sei. Diz lá. O tocinho do céu. O tocinho do céu, mais. Olha, o que é que é isto que vocês estão aqui a fazer? Plantas! 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 Compre eles! É o jardim aqui da escola. E ainda não estão os jardins de fomeiros. Aqui estão os jardins de fomeiros. E o que é que vocês têm aqui? Ótula! Olha, o que é que vocês têm aqui? Ótula! Ótula! Só? Ótula! Moranhos! Também tem de quê? Ah, nós temos a Amazon e o tempo é outro. Só temos aqui os atuantes. Mas eu não estava a Moranhos. Sim, é a Moranhos! Não foi? Não foi. Que, sim. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não é doente. Tchau, tchau.